A Copa do Nordeste 2019 foi um grande sucesso. Nove estados, 16 times, mais de 54 milhões de torcedores. Uma competição recheada de clássicos tradicionais, que ainda viu novos clássicos surgirem e uma cena se consolidar. Muito boa noite pra você ligado aqui na TV Jornal. Coloquei 3x1 pro Bahia no aplicativo. 3x1 pro Bahia. Vamos ver se eu vou acertar. A Copa do Nordeste tem casa. Foi uma grande sacada do SBT fazer a Copa do Nordeste. É muito importante a gente ter a valorização do que é nosso. A transmissão do SBT Nordeste fez a competição ser ainda melhor. As afiliadas deram um show de cobertura jornalística e transmissão, entrando na casa de cada nordestino com as maiores emoções do futebol, pedindo licença pra ficar. O aplicativo Bolão da Copa do Nordeste estreou com o pé direito. Mais de 18 mil downloads, mais de 85 mil palpites, mais de 500 matérias postadas no aplicativo. Participação de usuários de todos os estados. Os números foram impressionantes. Duzentas e sessenta e cinco horas de transmissão. Liderança por mil e duzentos minutos. Mais de meio milhão de ingressos vendidos. Cerca de 4 mil postagens nas redes sociais. Doze milhões de impressões nos sites das afiliadas. Mais de 48 milhões de impactos em inserções de rádio. Foram cerca de 10 mil inserções da marca em todo o Nordeste. Com uma campanha que valorizava a rivalidade. O amor pelo clube do coração. A paixão do nordestino por futebol. E claro, com os melhores patrocinadores. No campo, a Copa do Nordeste 2019 só teve um campeão. Mas fora dele, com a transmissão do SBT Nordeste e suas afiliadas, foram milhares de vencedores e vencedoras. Marcas com imensa visibilidade. Criando novas relações com torcedores de todos os estados. Até 2020, com o maior e melhor campeonato regional do mundo. Aliás, até 2020, 2021 e 2022. Três anos de novas e excelentes oportunidades para as marcas parceiras. Para quem deseja estar dentro dessa relação consolidada entre o torcedor nordestino e a emissora que transmite a sua maior paixão. O futebol. Junte-se ao SBT Nordeste. A Copa dos Grandes Clássicos. Estamos juntos.